E atenção, a partir de hoje os agentes de segurança do metrô de São Paulo vão ter câmeras instaladas nos uniformes. É uma tecnologia que já vem sendo usada nos Estados Unidos. A Maria Carolina Paz está agora lá na Estação da Sé, como a gente acompanha aqui no nosso telão, uma das mais movimentadas da capital. Maria, bom dia pra você. Explica pra gente, por favor, como é que vai funcionar. Muito simples, viu? Bom dia pra vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. O metrô de São Paulo já recebeu 350 câmeras como esta. São bem levinhas e elas vão acopladas assim, olha, no peito dos seguranças, no uniforme deles, elas têm capacidade de gravar um minuto antes do acionamento do botão da lateral. Então, quando o segurança for atender a uma ocorrência, ele pode chegar pro passageiro, pra confusão gerada e pode falar, estou gravando, se afasta e aí começa a gravar. Olha, ele aperta esse botãozinho aqui, tem até um visor e tudo vai ser registrado aqui. Inclusive, pra ajudar caso a ocorrência vá pra uma decisão judicial e essas imagens podem sim auxiliar nessa decisão. Ela é resistente à água, a quedas, tem visão noturna e consegue tanto filmar quanto gravar, né, tirar fotos também em alta definição. Uma tecnologia que já está sendo utilizada em outros países do mundo e que agora chega no metrô de São Paulo até outubro deve estar funcionando em todas as linhas públicas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.